MÚSICA Galera, hoje eu vim aqui trazer o aplicativo que eu uso pra ver as ondas Então acho que vai ser aí uma dica legal aí pra quem tá começando, também pra quem já pega onda E lembrar também que é o aplicativo que eu uso, tem vários aplicativos, vários meios aí da gente ver a previsão das ondas Que são bons, são legais, mas hoje eu vou mostrar o meu que eu uso, né? Eu geralmente uso dois, mas esse é o que eu uso mais E aí eu vou dar umas dicas aí também nesse aplicativo, tá bom? Então vamos nessa Bom, aqui no meu celulazinho, vou fazer aqui pra vocês O nome do aplicativo é o Magic Seaweed Eu vou deixar o nome embaixo também, galera Porque meu inglês é cachorro, né? Então, assim, pra vocês ficarem com o nome direitinho Eu vou deixar aqui embaixo E bom, basicamente, o aplicativo, quando você abre, ele procura aí os locais aí As ondas, né? Que estão aí mais perto aí da sua localização E no caso aqui, eu vou botar aqui o pico mais perto, que é o Icaraí Vou clicar aqui pra vocês começarem a dar uma olhada Deixa eu só ajeitar aqui E pronto Aqui ele vai dar uma visão geral, né? Que eu acho legal Que ele dá aqui o vento Dá aqui, é... Como é que tá a onda, que eu vou explicar daqui a pouco Tá entre 0.5 e 0.8, né? Dá essa estrelinha aqui, que eu também vou falar um pouquinho daqui a pouco Dá o tamanho da ondulação E de onde vem a ondulação aqui embaixo Que eu vou explicar um pouquinho mais depois Aqui, que é legal, que eu sempre dou uma olhada Ele fala, aqui é a maré, né? O lance da maré, por exemplo, aqui é a maré alta Esse é o primeiro que tá aparecendo E aqui embaixo, maré baixa E aqui ele dá as quatro variações da maré E aqui o horário também, do ladinho Outra parada bacana que ele tem aqui embaixo Em alguns picos, ele dá até 11 formações aqui extras Aqui, no caso, ele fala da melhor maré, né? Aqui, no caso, no Icaraí, todas as marés da onda E aqui dá algumas informações do pico E pronto, então vamos lá Aqui, a visão geral, né? Depois tem aqui a previsão Deixa eu clicar aqui Previsão das ondas Pronto Aqui, ele vai dar aqui um gráficozinho da semana No caso, ele tem liberado aqui sete dias Aí, no caso, eu não tenho aqui o pago A versão paga, que ele dá vários outros dias, né? Tipo, quase três semanas Mas, geralmente, eu olho na semana mesmo E aqui ele vai dar a previsão mais detalhada dos dias, né? No caso, aqui hoje, por exemplo, segunda-feira Tá bem pequeno O período também ali tá ajudando um pouco Mas tá bem pequeno também Depois o período baixa muito, ó Pros nossos próximos dias, né? Que isso é o período, certo, galera? Tipo, aqui tá até alto Pra segunda-feira, treze, né? Assim, alto relativamente Sete aqui E tá bem baixo Vamos ver quanto é que vai Sobe Não vai ter onda Quase nunca, meu Deus Mas, ó Explicando aqui pra vocês Uma coisa, uma dica aqui Que eu deixo desse aplicativo Que é muito importante E eu vou explicar daqui a pouco por quê Vocês estão vendo aqui Que ele tem duas medições, né? No caso aqui tem 0,5 E 0,8, né? Esse azul E depois do lado tem 0,5 Esse 0,5, galera É a ondulação É a ondulação que tá rolando O período E aqui é o ângulo da ondulação, né? Ou seja, tá bem de norte a ondulação Lembrando que pra cima Sentido de cima pra baixo é norte De baixo pra cima é sul, né? A setinha Da esquerda pra direita Da direita pra esquerda É leste E da esquerda Pra direita É o oeste Então Esse aqui Ele dá o ângulo De 360, né? Que é o giro Assim do Ai, desculpa O giro total E aqui, no caso Ele dá o ângulo Que é que Assim, basicamente, galera Eu não vou falar Muito especificadozinho Eu vou só dar uma visão geral Até pra vocês Que galera que tá começando aí Saber Olhar o mar Que é super importante, né? A gente ver a previsão E saber como é que Como é que vai tá Mas, ó O que eu queria dizer É que ele tá dizendo É... Tá dizendo a ondulação E o período A direção E aqui no azul Ele tá dizendo Quanto é que tá dando É... Nesse pico Ou seja Aqui a ondulação é 0,5 Mas tá... A ondulação que tá na praia mesmo É... Que tá chegando na praia É 0,5 0,8 Aí eu vou explicar Uma parada aqui Doida pra vocês Vou botar aqui Um exemplo Pra vocês como Verem como isso Tipo, influencia pra caramba É... Daqui Praia do Norte Nazaré, né? Pra vocês verem como isso Influencia bastante Aqui vou vir pra previsão Por exemplo Olha... Olha aqui na Praia do Norte Dá pra ver como Como é sempre importante Olhar esse lado aqui E eu vou explicar Basicamente porquê, né? É... Aqui na Praia do Norte Tá dando 1,3 Na Praia do Norte É Nazaré, tá galera? 1,3 E... Só que Na praia Tá 2,1 3,3 metros Por quê? Porque essa ondulação aqui Ela bate lá com... Bate ali na Nazaré Com mais força, né? Então, outro exemplo aqui Que eu vou dar Aqui no Pico Em Portugal também É... Caxias Pra mostrar pra vocês É... Tá aqui Praia de Caxias Que também tem a ver com... É... Com... Com a posição É... Da... Da... Da praia, né? Então é sempre bom Olhar aquele... Aquela partezinha azul Aqui, ó Vamos lá Vocês olharem aqui É... Tem ondulação De 0,5 E 1,4 Mas tá flat Olha aqui Aqui tem até ondulação maior No caso aqui Tem ondulação de 3,7 0,9 E tá flat Por quê? Porque essa ondulação É... Não consegue chegar Na praia Nessa praia, né? Então é sempre importante A gente olhar esse... Essa partezinha azul, tá? Às vezes tá pequenininho Mas pode que nem lá na Nazaré Pode tá gigante Então, assim É... É importante olhar Essa... Essa parte azul Acho que é uma das partes Mais importantes, assim Pra gente olhar Essas estrelinhas Que aparecem aqui É, no caso Ele dá como se fosse É... O... É... Como vai... Se vai tá bom ou não, né? Ou seja Quanto mais estrelinhas Vai tá melhor E menos estrelinhas Não vai tá tão bom Agora, assim Aqui até deu um exemplo Perfeito É... Essas estrelinhas Eu nunca olho muito, sabe? Porque Geralmente não funciona Por exemplo, aqui, ó Tem... No caso aqui Tem 4 estrelas, né? De 5 Era pra ter umas ondas E aqui ele tá falando Que vai tá flat Então... É... É sempre... Essas estrelinhas aqui É legal a gente olhar Lógico Mas... É... Assim... Acho que na minha opinião Não é uma coisa muito importante E não... Não relevante Porque às vezes erra, tá? O aplicativo Então... É... Agora que outra parada É legal pra mostrar pra vocês Que é importante aqui também Nesse aplicativo É... Essa parte aqui Verde que tá É o vento Aqui o vento tá bom Né? Quase sempre Mas aqui nessa... Na segunda-feira Dia 13 É o vento aqui No meio-dia Ah... Lembra daqui, galera Essa partezinha aqui, ó É que ele fala Seis da manhã Meio-dia E seis da tarde Aí se você clica Aqui Ele dá uma... Um mais detalhado Do dia Que é legal também É... Explica tipo Mais assim Com mais detalhe Com mais horas, né? Esses intervalos menores Então aqui Vamos lá Essa parte aqui Essa parte verde É a parte que fala Do... Do vento Então, assim Aqui ele dá a velocidade Do vento, né? Aqui 13, 14, 10 E aqui ele dá a direção No caso Dá pra ver bonitinho E... É... Se o vento tá entrando legal É... Se tá entrando bom Legal Ou ruim Ou seja Verde é o vento bom Tá? Vai tá... Vai tá bom Vai ter um bom vento É... O amarelo É tipo Mais ou menos E o vermelho É um vento ruim Mas vai tá mexidão Então, basicamente, galera É isso Eu queria deixar Esse aplicativozinho Pra vocês Sempre tem gente Me perguntando aí É... Do aplicativo que eu uso Como é que eu olho Vejo o mar E eu acho que é... Que é um aplicativo Legal Tá? Então, vou deixar aí Esse aplicativo Pra vocês aqui Na descrição E lembrar também Que tô com novidade Aqui no canal Então, fica ligado aí Que nos próximos vídeos Eu vou estar contando Tá bom? Beijão Tamo junto Tamo junto Beijo E... Tchau